Oi pessoal, eu Sheila Carvalho, vou estar dia 25 de fevereiro em Taboão da Serra para a festa de apresentação do campeão do mundo Edilson Capetinha que irá jogar pelo Cats em 2016. E eu quero agradecer ao presidente Anderson Nóbrega. Muito obrigada por participar deste evento. Um grande beijo para vocês e Viva o Cats!